Hoje estou aqui com muita alegria e satisfação para declarar a minha gratidão por tudo aquilo que o senador Jorge Cajuru tem feito pelo nosso município. Já colocou mais de 2 milhões e meio ao nosso município. Obrigado, senador Jorge Cajuru. E, em parceria com o deputado Linco TJ, é de suma importância para o nosso município tudo aquilo que tem sido feito pelo nosso povo. Muito obrigado, tanto ao Linco TJ como nosso deputado estadual, o mais votado na nossa cidade, como também ao senador Jorge Cajuru. Um abraço a todos. Meu senador Cajuru, quero mais uma vez agradecer o senhor, esse senador municipalista, que vem olhando não só para Abadia, para os 246 municípios do nosso estado de Goiás. Que o senhor tanto ama. Quero agradecer pela emenda, várias emendas do ano passado e agora, mais 2 milhões de reais. Olha, o senhor não sabe o tanto que a nossa saúde, a nossa ação social e estrutura vai agradecer. E conte comigo, o senhor continuará sendo o nosso senador de Abadia de Goiás e do estado de Goiás. Um grande abraço. Olá pessoal, estou aqui para agradecer o nosso senador Cajuru pela dedicação, pelo apoio que ele tem ajudado a gente no nosso município de Porteirão, com várias emendas e também o nosso deputado estadual, o Linco TJ. Porteirão agradece muito a você, Cajuru, e também a você, Linco TJ. Muito obrigado. Conte sempre com a gente. Tchau. 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 Tchau.